Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E é daqui que sai o chuco, Amandinha. É mais ou menos, né, Meljinha? Ali, ó, é uma chuquelha. Mas a mamãe faz o chuquinho, coloca ali e a gente aperta o botão do sabor que a gente quer. Ah, atendi. Ah, será que a mamãe hoje podia fazer um chuco assim de gaviola? Ah, pode sim, a gente até pode pedir pra ela fazer um chuco de gaviola. Mas eu não sei qual é a receitinha que ela vai fazer hoje. Mas aquelas crianças ali do outro lado com certeza sabem qual é a receitinha. Ei, criança, você sabe assim, por acaso, qual é a receita que a mamãe vai fazer hoje, sabe? Se você sabe, quer vir aqui pra gente saber. Ah, você não é nossa criança. Você nunca viu uma receita de papinha aqui. Então corre pra se inscrever no canal e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Olá, amiguinhos! É isso mesmo. Hoje nós temos receita de papinha e de suquinho também. Você viu aí, Meljinha? Vai ter chuco! Caramba, mas sempre dá chuco pra gente na hora do papá. Pra nossa brincadeira, bagunça, receitinha de hoje eu vou usar creme branco. Pode ser creme de cabelo, creme de corpo, qualquer creme que você tenha na sua casa e que não esteja usando mais. As nossas papinhas de hoje serão abóbora com carne moída e beterraba com carne moída porque abóbora e beterraba faz muito bem pra saúde e com uma carne moidinha, então, fica muito mais deliciosa. Vou usar esses dois potinhos que são de maçãzinhas pra guardar a papinha das minhas babies. Duas colheres pra elas paparem. Pra fazer a carninha moída, eu vou usar essa massinha aqui que é de uma cor marrom clara e fica parecido com os pedacinhos de carne que eu já vou fazer. O suquinho das meninas vai ser de framboesa eu vou usar esse corante rosa e um suquinho de melão que eu vou usar esse corante verde. Essas aqui são as mamadeiras das minhas princesas. Um pouquinho de água e eu vou usar esse liquidificador aqui pra bater a papinha. Vou começar colocando o creme no liquidificador vou colocar uma quantidade legal pra encher o potinho pronto eu acho até que já foi muito eu vou fazer primeiro a papinha de abóbora com carne então eu vou colocar algumas gotinhas opa, acho que já está bom porque se eu colocar muito forte não vai dar pra ver a cor da carne moída é só jogar aqui opa vou fechar o liquidificador e vamos bater está ficando muito cremosa as meninas vão adorar que delícia que delícia que delícia vamos lá crianças todo mundo que delícia que delícia humm eu acho que já está bom vou tirar aqui e vamos ver como ficou nossa papinha uau ficou muito linda olha que cor brilhante que ficou essa papinha hein ficou super divertida agora eu vou reservar e vamos começar a fazer as bolinhas de carne eu vou usar essa espátula aqui pra ajudar eu pegar algumas bolinhas aqui alguns pedacinhos e transformar em bolinhas é só pegar um pedaço bem pequenininho e fazer uma bolinha olha só que bonitinho fica uma bolinha bem pequenininha igualzinho de carne moída vou colocar ali na mesa e vamos fazendo mais bolinhas podem ser de tamanhos diferentes porque a carne moída nunca é do mesmo tamanho então não tem problema fazendo mais bolinhas vamos pegar um pouquinho mais aqui e fazer um pouco mais de bolinhas pra ficar uma papinha de carne super deliciosa e as meninas e meninas adorarem ficaram prontas as minhas bolinhas de carne moída vou fechar aqui agora eu vou colocar na minha maçãzinha olha só que legal hein que super fofinha vou colocar aqui um pouco da minha papinha não vai caber tudo porque eu fiz muita papinha dessa vez agora é só colocar as bolinhas de carne em toda a papinha e depois eu vou mexer bem de levinho para as bolinhas não se dissolverem então vamos mexendo bem de levinho já já colocando todas as bolinhas pronto agora eu vou mexer bem devagarzinho para as bolinhas se misturarem na papinha e olha só como ficou bem fofinha cheia de bolinha de carne olha só que delícia a primeira papinha já está pronta é de abóbora com carne moída e agora vamos lá para mais uma papinha agora a papinha de berinjela vamos colocar um pouquinho de creme opa já está bom aqui tem um pouquinho de água vou colocar algumas gotinhas desse corante violeta porque a berinjela é um pouquinho preta um pouquinho roxa então vou colocar uma uma gotinha já está bom para não ficar muito escuro não ficar parecendo de blueberry né vamos mexer um pouquinho agora é só despejar tudinho aqui vamos fechar batendo vai papinha fica uma papinha bem deliciosa para as minhas meninas adorarem olha que linda e super cremosa as meninas vão amar vamos papinha eu acho que já está bom deixa eu ver como ficou essa papinha qual a cor ficou um lilás bem clarinho não ficou muito escuro e agora sim parece uma papinha de berinjela abrir aqui vou colocar a nossa papinha na maçãzinha vamos opa que delícia super cremosa olha só que bonitinho agora é só misturar bastante para a carninha misturar na papinha e olha como ficou legal opa mamãe fazendo bagunça não pode fazer bagunça olha aqui com bastante pedacinho de carne as minhas meninas vão amar essa papinha de hoje e ela está bem suculenta bem cremosa e com bastante carninha viu aí meljinha hoje que eu vou me faltar ai eu também eu estou com tanta fome que faz assim uns calenta anos mel faz calenta anos que a gente não come nada ah só amandinha mesmo já pensou se a mamãe deixa as crianças por 40 anos sem comer não pode nós vamos fazer o suquinho bem nessa máquina aqui aqui tem morango abacaxi e laranja mas nós vamos fazer o suquinho de melão e de framboesa então vamos lá eu vou começar tirando essa parte aqui agora é só colocar um pouquinho de água desse lado de cá e um pouquinho de água do outro lado de cá aqui vai ficar o suquinho de melão então eu vou colocar duas gotinhas do nosso corante de limão porque o melão é meio verdinho meio amarelado opa já foi bastante já chega e desse outro lado vai ser o nosso suquinho de framboesa então eu vou colocar algumas gotinhas do nosso corante rosa vamos ver opa já caiu até demais esses corantes adoram cair muitas gotinhas vou fechar aqui eu tenho a mamadeira das minhas babies vamos abrir vou colocar aqui e vai sair o suquinho primeiro suquinho de melão olha que coisinha fofa que está saindo aqui esse suquinho de melão ele está uma cor bem linda bem parecida com melão e o segundo suquinho nós vamos colocar bem aqui que é um suquinho de framboesa vamos lá olha que cor linda um rosa bem clarinho igualzinho de framboesa mesmo as meninas vão adorar esse suco bem dessa vez eu acho que eu posso ser a primeira né mamãe pode sim amandinha qual papinha que você quer e qual suquinho que você vai querer ah eu vou querer a papinha de berinjela e o suquinho de framboesa então tá bom a amandinha vai comer a papinha de berinjela com carne olha como ela está super bonitinha essa papinha de berinjela cheia de pedacinho de carne e está super suculenta amandinha ai eu já estou chorando manda para cá mamãe toma amandinha é bocão que delícia mamãe mais mamãe mais calma amandinha eu vou te dar mais humm que gostosinho ai que delícia mamãe humm humm que bom humm muito gostoso eu dói a papinha mamãe eu sei amandinha humm mamãe eu já beijei em carne mamãe ah desculpa amandinha olha aqui ó um pedacinho de carne tá vendo tá vendo amandinha eu quero vamos lá então humm que gostoso mamãe humm papinha com carne é muito chocolate né mamãe claro amandinha é bom faz bem para a saúde humm adoro papinha com carne ai meu deus manda mais para cá mamãe manda toma amandinha humm 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 muito bom mais 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 ai amanda pronto agora é hora de tomar um pouquinho de suquinho para poder descer no seu caninho aqui tá bom amandinha calma mas está muito bom toma humm humm choco eu adoro humm é de favorejo mamãe é sim mas fica quietinha amandinha tá bom amandinha eu estou quietinha só tomando choco humm que gostoso humm 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 choco bom pronto chega agora vamos continuar com a minha papinha tá bom amandinha vamos continuar ai meu deus do céu isso que é a vida humm humm que delícia ai comer bom mermê e você de carne que a gente gosta de comer amandinha não é a hora de ficar falando amandinha é a hora de comer ah mamãe eu preciso saber humm ai amandinha olha que lambança vocês de casa amiguinhos vocês gostam de comer comidinha com carne qual é a carne que vocês gostam mais carne de cocó carne de boi carne de porquinho ovo ah mamãe eu adoro ovo ai eu sei amandinha você adora tudo já chega que já está bem alimentada por hoje poxa mamãe pule amanhã amanhã você come de novo amandinha mas não era melhor assim eu já comer tudo hoje pra não precisar comer amanhã ai se por acaso você comesse tudo hoje você não ia querer comer amanhã amandinha ai eu comia por depois de amanhã vamos lá melzinha sua papinha é de abóbora a melzinha está gripadinha por isso ela tem que comer bastante né melzinha é mamãe eu estou gripada vamos lá ah mamãe isso vamos papar chega de conversa mel não obrigada brincadeirinha olha a voz da mel está gripadinha tadinha tadinha da mel obrigada mamãe não melzinha tem que comer tudo pra você poder curar do resfriado mel come tudo não ainda falta estou satisfeita não melzinha vou pegar uma carninha vou pegar uma carninha aqui pra você porque carninha faz muito bem pra saúde vou te dar melzinha que delícia melzinha ixi melzinha ixi melzinha deixa eu ver se o narizinho se tu pisa não está limpinho o narizinho da melzinha vamos lá melzinha papando tudo deixa a mamãe te dar um pouquinho de suco vem cá não toma um suquinho de limão pra descer o papar no caninho não melzinha fica quietinha melzinha ai essa melzinha não sossega né para de falar melzinha para de tagarelar minha mel e vamos comer o que foi? vai dizer que você não quer mais só mais um pouquinho tá bom mel? mamãe mamãe eu sei que você está com a gargantinha doendo mas come só mais um pouquinho pra poder melhorar quando a gente está dodói criança a gente tem que comer direitinho pra melhorar isso calma isso tudo vai ficar bem melzinha vamos lá mais um hum que arrotão tá bom já chega então melzinha por favor não já chega eu sei que você já não está mais conseguindo comer pronto melzinha o que? que ovo cachorro que está tão engaixada amontinha eu estou um pouco guifado quando eu como minha gargantinha dói ah então o chá manda seu papo pra mim porque minha gargantinha não está doendo nada ei que ancha você aí do outro lado você quando está assim com a gargantinha doendo você fica ruim de comer? fica? fica? não pode é isso mesmo tem que comer tudo você tem que se forçar pra comer porque senão você nunca fica boa sabia? e também não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like não tem que dar like aqui e um beijo pra você amiguinho até o próximo vídeo tchauzinho humm o checho eu faço de lalanja ou de limão ah mas também de evilha é tão bom ai de mulango ai de celeza é tudo bom ei mas você é de casa minha criança já chegou né você sabia sim que hoje vai ter um cujinhando com a mandinha é isso mesmo eu vou fazer um papá muito gostoso claro que é papinha né porque eu adoro papinha ah mas você do outro lado não me conhece você nem sabe que eu sou joiuda ah se você não me conhece é porque você não é minha quinhoncha corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui ai hoje tem papá gostoso e eu vou apresentar pra vocês a minha cobaia quer dizer a minha experimentadora de papinha é sou eu mesmo que acha sou eu que vou ser a covaia da mandinha será que o papadeira vai estar gostoso eu espero que sim porque eu só gosto de macarrãozinho assim ó não que atula hoje não tem noodles pra você nem macarrãozinho hoje é papinha eu tenho certeza que você vai adorar porque minha receita é assim fantástica mas eu também vou ter uma copilhota que é de gê né uma cefe de cujinha número 2 pra me ajudar e vocês sabem quem é? parece aí minha cefe é isso mesmo a mamãe vai me ajudar com a gente papá porque que ancha na cujinha sojinha não pode tem que ter o mamãe o papai a titia a mamãe alguém adulto pra ajudar então vamos lá a cambada eu vou usar a minha batadeira porque eu quero que fique muito quemoja essa minha papinha agora é com vocês a minha assistente de cujinha mamãe ê mamãe vai lá mostrar a receitinha pras crianças olá amiguinhos essa nossa receitinha é muito divertida gostosa pras nossas babies e facinho de fazer se você não tiver uma batedeira dessa aqui em casa igual a gente tem aqui olha ela liga de verdade não tem problema você pode misturar também com a colherzinha ou com qualquer outra coisa que você tenha aí na sua casa isso mesmo mamãe vamos começar com a papinha de ervilha tá certo então amandinha pra papinha de ervilha eu vou usar esse copinho muito fofo que é do Nemo olha que fofinho eu vou colocar só um pouquinho de água assim olha pra poder diluir o nosso corante eu vou usar esse corante verde aqui que é um verde folha que parece com a ervilha vou pingar aqui umas quatro gotinhas uma duas três e quatro vou misturar pra ver se já tá uma cor legal vamos ver ah eu acho que precisa de mais duas gotinhas pra ficar com uma cor um pouquinho mais forte uma duas gotinhas pronto agora eu vou mexer depois eu vou colocar essa aguinha bem aqui na minha batedeira eu vou tirar essa parte aqui pra ficar um pouquinho mais fácil vou colocar vou colocar aqui vou usar um pouquinho de farinha de trigo pra dar uma consistência bem legal na papinha da meninas uma colherzinha duas três colherzinhas eu acho que já está bom mas isso vai depender da quantidade de papinha que você quer fazer e também de como que você quer que ela fique mais cremosa ou menos cremosa agora eu vou bater e vamos ver como vai ficar olha que lindo está ficando uma cor muito linda olha só que legal as meninas vão adorar essa papinha e eu aposto que a minha Luisa vai dizer que papinha é mais gostoso do que macarrãozinho porque ela adora macarrãozinho vocês viram ela falando noodles 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 é macarrãozinho em inglês né então vamos lá na verdade macarrão noodles é macarrão será que já está bom vamos ver o selo já está delicioso mamãe eu também acho amandinha mas ainda tem umas bolinhas está vendo aqui crianças olha só ainda tem uns pedacinhos de farinha então eu vou bater um pouquinho mais vamos lá batendo um pouquinho mas para misturar tudo bem direitinho e essa papinha de ervilha ficar bem cremosa igual a minha amandinha gosta essa receita é da minha amandinha foi ela que me ensinou vamos ver se vai dar certo no final quem acha que vai dar certo aí de casa quem acha que vai dar certo escreve aqui assim amandinha é uma boa cozinheira e quem achar que não vai dar certo escreve amandinha vai fazer bagunça vamos ver o que vocês acham é crianças olha lá eu acho que já está boa deixa eu tirar aqui essa parte para ficar mais fácil para eu ver olha só como é que ficou ficou bem legal ficou um pouquinho líquida você pode fazer um pouquinho mais durinha mas eu prefiro assim porque dessa forma é mais difícil de entupir o caninho das babies porque elas tem um caninho que pode entupir né então sendo líquida é mais fácil depois que elas comerem é só dar um pouquinho de água que desce tudo para a fraldinha vamos lá já está bem batidinha agora eu vou colocar um pouquinho em cada pratinho uma duas três quatro colherzinhas cinco e aqui uma duas três quatro cinco colherzinhas ainda sobrou bastante então eu vou derramar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui pronto agora acabou tudinho está vendo aí como está bonita eu aposto que você vai adorar a minha papinha eu desconfio um dia que eu gosto mesmo de macarrãozinho que atulha calha chama a taca e deixa a mamãe te dar para você ver se você vai gostar é verdade Lulu tem que experimentar o papazinho novo não pode comer sempre o mesmo papar vamos lá experimentar o que você achou Lulu mas dá mais um pouquinho mamãe vai eu ter certeza tá bom Lulu mais um pouquinho e aí agora já deu para ter certeza nem tanto mamãe vai deixar mais um pouquinho jinho jinho docinho Lulu e agora o que você achou Lulu mamãe eu posso falar a verdade é claro minha Lulu eu achei que está maravilhosa eu sabia Lulu toma mais um pouquinho eu agora adoro papinha de ervinha mamãe me dá mais mamãe mamãe que foi Lulu da próxima vez assim eu posso colocar um pouquinho de macarrãozinho nudos nudos nessa receita vamos pensar se as crianças quiserem que a gente faça uma sopa de macarrãozinho a gente pode fazer ah tomara que as crianças queiram hum que delícia mamãe viu aí lingaluda como é gostoso agora me ama irmão e dá pra mim tá bom amandinha realmente agora é sua vez né porque a Lulu já papou agora é sua vez papar que delícia mamãe com amandinha não precisa nem perguntar se tá bom né amandinha calho que não hum hum chie papai é chimpibão ah é verdade né tem que se alimentar direitinho hum comer também sopinhas isso aí hum e essa sopinha é muito boa chopinha verde é bom né mamãe é sim amandinha tudo que é verde assim no pratinho hum 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 ai meu deus é bom faz bem pra saúde hum eu adoro cojá verde hum eu adoro malher mamãe mamãe que foi amandinha quando o cabelinho espera acabar de comer depois você fala amandinha tá bom mamãe é a última mamãe é amandinha a última colherada então agora a gente pode fazer uma papinha doce pra chubimeja mas amandinha não era só uma receita ó ah mamãe mas eu acho que as crianças querem ver duas quem quer ver duas receitas escreve aí pra eu saber quanto isso mãe dá só aquele restinho que chubou ali na colherzinha tá bom amandinha vamos ver o que as crianças vão falar hein amandinha vou falar que eu quero outra receita hum hum quer ver mamãe leia aí então amandinha eu quero outra receita outra papinha doce tá vendo aí as crianças são tudo joiudo igual a mim então vamos lá amandinha qual vai ser a receita doce ah mamãe vai ser uma murchi bem que é moja de chileja ah boa ideia e agora nós vamos usar esse liquidificadorzinho aqui não vai ser mais na batedeira não mamãe você não sabia que murchi faz no liquidificador ah eu não sabia porque a receita é sua amandinha então vamos olhar minha assistente vamos começar a receita bem a receita de mousse da amandinha é tirar a tampa do liquidificador a mamãe tá tão engachadinha hoje amandinha depois disso eu vou colocar um pouco de água pra poder fazer essa mousse bem gostosa e é de cereja né amandinha é sim mamãe eu adoro beleza então pra essa mousse de cereja eu vou usar esse corante aqui rosa vamos abrir aqui e eu vou colocar algumas gotinhas aqui deixa eu ver quantas gotinhas uma ai meu Deus esse aqui tá um pouquinho difícil de passar e as gotinhas uma opa saiu bastante agora já tá bom chega porque caiu uma gotona ah uma gotona e pra completar essa mousse de cereja vai um ingrediente especial que é a farinha de trigo não é isso amandinha? é calma tem que colocar o trigo aí mamãe coloca então aqui eu vou colocar um pouquinho mais de colheradas porque a mousse é um pouquinho mais durinha do que a sopinha das meninas então foram três colherzinhas quatro hum será que já tá bom? vamos ver vou colocar a tampinha e vamos bater será que vai ficar boa essa receita da amandinha? ai eu não sei se a amandinha é uma boa cozinheira ai nós vamos descobrir daqui a pouco a sopinha de ervilha papinha ficou gostosa ai vai ficar legal olha só como é que tá ficando prontinho agora eu acho que já tá bem cremosinho vamos ver ah olha só que delícia eu acho que as meninas vão gostar mesmo hein e eu acho que a amandinha é uma boa cozinheira ah não é pra me gambar não sabe? mas é verdade que eu coginho muito bem mamãe vai lá me dá pera ai amandinha que eu vou colocar no pratinho pra você e a sua irmã comerem não mamãe no pratinho não você não sabe assim que uma mestre cuca cozinheira chefe de cozinheira bebe a live amandinha nenenzinho da mamãe o que amandinha? lá vem você com as suas mamotas você não sabe assim que tem que experimentar assim na boca? como amandinha? na boca? como? na boca mamãe coloca o edificador aqui na minha boca ai me dá mas amanda isso é porcaria você tem que comer no prato no copinho ah mamãe deixa chefe hoje é brincadeira depois você lava o ficador ai meu deus tá bom então primeiro eu vou dar pra lulu pra ver se ela gosta tá mamãe? dá pra lulu minha lulu você vai querer que a mamãe coloque no pratinho pra você ou vai querer fazer a mesma bagunça da amandinha? oh mamãe eu quero fazer a mesma bagunça da amandinha ah mas eu sabia que em casa quando uma inventa uma bagunça todo mundo vai junto tá bom lulu vamos lá então hein prepara muito delícia mamãe eu adorei mamãe você gostou minha lulu? eu adorei não é só o macarrãozinho que é gostoso não é verdade tá vendo? tem que provar várias receitinhas porque tem muita coisa gostosa bem eu só acho que agora é a minha vez de me fartar tá bom mamãe deixa a mamãe te segurar aqui vai lá mamãe manda abaixo já dá pra mim ai o que que eu não faço de bagunça pra essas minhas meninas hein toma amandinha baixa o bracinho tá bom mamãe hum 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 meu Deus que delícia hum isso que é vida hum e atando o bolso ai meu Deus hum eu não quero mais nada eu não vou dar nem tal pra minhas criança mamãe me dá tudo não amandinha vai te dar de barriga ai criança tchau mamãe deixa mais de pouquinho ai meu Deus já que a amandinha não deu tchau criança tchauzinho pra vocês um beijo não esqueça de deixar nosso like hein pra gente saber se você gostou desse vídeo ah e se você quiser mais comidinha qual comidinha que você quer escreve pra gente aqui pra gente saber não esquece de deixar e se você quiser e aí E aí